E aí tropinha, tamo de volta aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Então família, faz alguns dias aí que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal E nem no meu canal secundário né Então família, tamo de volta agora né Devido a alguns problemas pessoais Eu fico uns dias ausentes aí, mas enfim Tamo de volta, de volta né Passa lá no meu segundo canal Se inscrevam lá Passam lá que vai sair mais paráudas a partir de amanhã né Ou hoje, porque já é mais de uma hora Então me desculpe aí pelo horário Mas enfim, é feriado Então trouxe esse game aqui que é muito top Que é o Exchange Students Ou Exchange Students Sei lá É um jogo aí de estudantes acadêmicas né Estudantes, é... Intercâmbios, alguma coisa assim Então é isso, o jogo tá na sua versão 0.7.0 E é isso, um jogo VN muito top E muito grande aí a história É... A história do game é bem grande Então a história é focada em um universo alternativo Que é semelhante ao nosso Aqui seu personagem masculino Que é um estudante universitário Decide participar de um programa de intercâmbio Onde duas universidades de países diferentes Trocam de alunos Esses alunos passarão um semestre em sua nova instituição Todos os alunos de intercâmbio viverão com uma família anfintriã E a universidade decide quem irá para qual família A história se concentrará na vida do personagem principal Na família anfintriã Infelizmente seu nome gerado é dado a meninas neste novo país Neste novo país E por causa disso Ele foi colocado em uma família anfintriã Onde eles estavam esperando uma estudante E aqui que a história dele vai começar Então vocês já pegaram a visão E quem não entendeu muito esse resumo Eu vou explicar aqui O que acontece Essa família anfintriã esperava uma estudante Mas no caso você é um estudante masculino Entendeu? Aí você chega lá E cara Eles vão ter que se virar com você Lá na casa Das estudantes lá Então é isso O jogo é muito legal Jogo interessante aí Visual Novel Um jogo muito top Então comenta aí Que jogo vocês querem Deixa o like aqui no vídeo E me desculpa aí Pela ausência E os jogos aí Que não saíram muitos jogos Mas hoje aí Só hoje Nesse período de 24 horas Já saíram uns 4 jogos Lá no meu site Então passem lá E passem nosso Telegram Nosso Discord Muito obrigado aí pela moral Se você chegou até aqui Deixa aquele joinha Que ajuda demais na divulgação É muito importante aí O canal Mesmo o canal Parei alguns dias Já caiu o engajamento Então obrigado mesmo Vocês são muito brabos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou